e olha rapaziada que que ele fala eu beck a hora eu vou ensinar para você que se não eu vou dar uma dica como fazer um painel certo é uma parede de painel se casa sua parede de viatório eu vou mostrar que eu vou acender a luz aqui ó rapidinho aqui é todo o tecnologia controle remota você deve a minha luz lá com o remoto sem dia luz então aqui é o painel que eu fiz tá vendo aqui ó ó foram quatro dias para fazer esse painel olha aí ó é uma parede só com painel então o que tava acontecendo na minha parede estava toda torta né minha parede estava torta eu não sabia mais o que fazer então eu peguei eu comprei 10 sarrafos de 5 né coloquei aqui eu vou até mostrar aqui ó ó é que eu vou terminar tá aqui são só alguns detalhes ó ó aqui é a parede torta só tá vendo aqui ó aqui é a parede que tava torta ó então eu comprei 10 sarrafos de 5 né aquele sarro bruto de 5 milímetros 10 sarro de 5 né comprei 10 sarrafos de 5 e fiz uma parede gente normal mas de madeira eu fiz uma né uma gambiava fiz uma parede que sempre só o armamento mas vi retinho aí eu cobri os 10 sarrafos que né com o painel aí eu comprei três painéis para televisão olha aqui ó ó comprei três painéis para televisão e fiz uma parede então você você tá usando de criatividade né você faz de tudo ó então aqui é meu cantinho agora ficou bonita aqui ó agora isso tudo bem que ela ficou legal olha aí ó ó fiz tudinho ó tá vendo aqui ó fiz até um espaço para pôr meu computador aqui ó aqui é eu certo aqui meu computador ó a lei é minha outra a minha aqui ó tá vendo ali ó olha só que beleza olha só a criatividade em aqui ó ó tá ó eu vou ter essa luz aí aqui ó pessoal porque aqui é para quem é para quem sabe né para quem é para quem não conhece e me acompanha no youtube sabe que eu faço vídeo né para youtube então eu preciso de uma iluminação aqui suas minhas câmeras hd né da da logitech então eu preciso de uma luminária aqui ó então essa daí ó para quando eu fizer os vídeos né eu poder colocar pode ficar bem claro e poder fazer as minhas filmagens a gente mandar para o YouTube então tá aqui ó painel de parede né porque aliás que é parede de painel de madeira feito com painel de madeira aqui ó mostrar mais uma vez o painel olha aí ó fiz até um teto até um filho ó fiz só uma parte só ainda falta outra eu vou pensar se eu vou terminar ou não se eu terminar você lá do ano quando que vem será mas que não eu vou fazer só assim mesmo tá bom só essa parte tá bom né se eu fizer vai ser essa parte aqui ó tá vendo aqui ó nessa parte aqui ó que é do meu filho também aqui ó olha só bagulho que tá aqui ó tá vendo ó aí sim até outro computador né aqui ó ainda forte não terminar essa parte aqui ó aí eu vou me dar com essa então tá aí ó se você tem uma parede que está torta e está fora de nível é fácil compre 10 sarrafos ou mais depende do tamanho da sua parede compra 10 sarrafos é aí você faz uma estrutura de madeira com sarrafo nessa parede deixa bem retinho mede bem já bem retinho e a gente vai compra painéis é para perder e coloca né você pode comprar os painéis tudo igual ou então você pode comprar é num verão milhinho mas eu acho que você comprar separado os painéis fica mais caro né comprar com peça eu paguei em cada painel 190 reais cada painel competir painéis já sei quase 600 reais beleza então tá aí ó é só uma dica não tô ensinando nada é só uma dica para vocês que tem parede de torta e que deixa retinha compre painel e faça uma parede de painel de madeira aqui vai ficar muito bonito muito elegante olha aí ó tá aqui ó ficou excelente bom por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do Beckerhal e até mais